Deixa o ritmoar, deixa o ritmoar, deixa o ritmoar, pô A novinha jogando gostoso, joga esse rabo por cima de mim Ela acesa que cai no gostoso, a novinha tá demais Pai Camila vai, Pai Camila vai Pai Camila com a xereca no peruco de satisfaz Pai Camila vai, Pai Camila vai Pai Camila com a xereca no peruco de satisfaz Ela foge com a parte da frente, ela foge com a parte de trás Pai Camila vai, Pai Camila vai Pai Camila com a xereca no peruco de satisfaz Pai Camila vai, Pai Camila vai Pai Camila com a xereca no peruco de satisfaz Dá o cu a buceta e a boca, caralho que meta louco Dá o cu a buceta e a boca, caralho que meta louco Eu inventei uma brincadeira do jeito que você gosta Encaixa no meu peruco que eu vou encaixar na tachota Encaixa no meu peruco que eu vou encaixar na tachota Encaixa no meu peruco que eu vou encaixar na tachota Pai Camila vai, Pai Camila vai Pai Camila com a xereca no peruco de satisfaz Ela foge com a parte da frente, ela foge com a parte de trás Pai Camila vai, Pai Camila vai Pai Camila com a xereca no peruco de satisfaz Dá o cu a buceta e a boca, caralho que meta louco Dá o cu a buceta e a boca, caralho que meta louco Eu inventei uma brincadeira do jeito que você gosta Encaixa no meu peruco que eu vou encaixar na tachota Encaixa no meu peruco que eu vou encaixar na tachota E ae, rica, rica do da hora É o rica E ae, rica do da hora Faz um lançamento pesado no rica do da hora, porra É o rica, rica, caralho Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado